São Paulo tropeça de novo e Fernando Diniz é mantido, mas no vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar que o Tricolor está em busca de um novo treinador que seja consenso entre os dirigentes. Vou falar também do tropeço de Jorge Sampaoli contra Vanderlei Luxemburgo, sim, deu Vasco, vitória por 3x2 dentro de casa contra o Galo. Preciso te atualizar sobre o Grenal, jogo extremamente importante, vou falar também sobre a chance de o Flamengo dar uma escapada em relação a vários adversários na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, além de uma atualizada a respeito das coisas envolvendo o futebol desse sábado. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui, ótimo domingo pra todos, hoje dia de live, mais pra frente te falo a respeito do horário, combinado? Antes só pedir pra você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal pra se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bora começar falando sobre os jogos importantes do sábado por vários campeonatos diferentes. Vou iniciar pela Série C, primeira partida final da Série C, Vila 9 e Remo. E o Vila 9, a time de Goiânia, venceu por 5x1 dentro de casa de virada. O Remo ainda abriu o placar aos 9 e ainda no primeiro tempo o Vila já começou a escrever sua goleada por 5x1 que o deixou bem perto do título da Série C. Os gols do Vila foram marcados, 2 pelo Tales, 2 pelo Enam e 1 pelo Alain Mineiro, o torcedor do Corinthians certamente vai lembrar do Alain Mineiro. Já o gol do Remo foi marcado pelo Gilberto, os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado a partir das 5 da tarde em Belém e o Remo vai precisar descontar esse enorme prejuízo pra conquistar o título, vale a lembrança de que os dois já asseguraram a classificação pra Série B do campeonato. Também nesse sábado a gente teve a final da Copa Sul-Americana vencida pelo Defensa e Justiça, time de Hernan Crespo. 3x0 na final em cima do Lanús, Lanús daquele mesmo time que havia eliminado o São Paulo em pleno Morumbi. O Defensa e Justiça abriu o placar no primeiro tempo e ainda marcou outros dois gols no segundo tempo e teve a chance de meter um 5x0, perdendo dois gols incríveis na etapa final. Primeiro título continental conquistado pelo Defensa e Justiça, time que tem conseguido inclusive eliminar alguns brasileiros, desclassificar times brasileiros ao longo dos últimos anos. O São Paulo foi mais uma vítima do Defensa e Justiça. Pra completar o giro de informações e notícias sobre jogos desse sábado, queria contar que o Havaí venceu o Guarani por 2x1 no último lance do jogo em partida da Série B. Então pra você não ficar confuso, falei da Série C, falei da final da Sul-Americana, agora vou falar sobre a Série B. A gente tem Chapecoense, América e Cuiabá garantidos como três times que sobem pra primeira divisão, resta uma última vaga. E nesse momento, quem aparece como favorito a essa vaga é o Juventude, 58 pontos, o CSA tem 57 e o Havaí precisaria vencer nesse sábado o Guarani pra continuar tendo chances. O Havaí sai na frente com o Alemão, o Júnior Todinho empata e lá no finalzinho o gol do Jonathan levou o Havaí a 55 pontos. Pra que o Havaí consiga subir, ele vai precisar vencer na última rodada. O Havaí enfrenta o América Mineiro fora de casa e ainda vai ter de torcer pra que o Juventude perca do Guarani em Campinas e que o CSA no máximo empate com o Náutico, jogo nos aflitos. O Náutico ainda corre risco de rebaixamento, mas joga no complemento da penúltima rodada. Se vencer, pode chegar até livre do risco de rebaixamento na rodada final. Bora falar sobre o Flamengo que tem confronto extremamente importante contra o Atlético Paranense, 4 da tarde desse domingo na Arena da Baixada. O Flamengo pode se beneficiar dos tropeços do São Paulo e do Atlético, vou falar daqui a pouco sobre esses tropeços, mas o Flamengo que vem em recuperação duas vitórias seguidas e enfrenta o Atlético com alguns desfalques. O mais importante deles, o Bruno Henrique, que forma ótima dupla de ataques, seja com Pedro, seja com o Gabigol. E a dúvida do Senna agora é como montar esse ataque sem ser o jogador de velocidade. Na teoria, para muitos torcedores, a solução seria colocar Gabigol e Pedro. O Rogério Senna não sinalizou dessa maneira. A tendência é que a gente tenha o Vitinho jogando com o Gabigol e o Pedro fica como opção para a etapa final, especialmente para o lugar do Gabigol. Outros desfalques. O Rodrigo Caio sentiu lesão e não joga. O Diego Alves segue ausente. O Flamengo vai precisar desses três pontos para ultrapassar o São Paulo e abrir vantagem em relação ao Atlético Mineiro, além da possibilidade de se beneficiar de um eventual tropeço do Internacional que faz confronto contra o Grêmio. E te falo daqui a pouco sobre o Grenal. Para completar, quero te lembrar que conversei com o Marcos Brás, vice-presidente de futebol do Flamengo nesse sábado e perguntei a ele sobre a possibilidade de Everton Ribeiro, de Michael e também do Léo Pereira serem negociados. Se você não viu esse vídeo, é só clicar aqui. Tem a explicação do Marcos Brás para cada uma das três negociações. Uma delas ele vê com mais chance de acontecer, as outras duas ele praticamente descarta. Tenho certeza que você vai curtir. Bora falar agora sobre o Grenal 429. Acho bem legal que os gaúchos contem cada um dos clássicos grenais. E esse, desse domingo, marcado para o Beira-Rio, é certamente um dos mais importantes dos últimos tempos. Por exemplo, para o Grêmio. Se o Grêmio empatar, o perder está completamente fora da luta pelo título. Se vencer, a diferença de hoje, que é de oito pontos a favor do Internacional, vai cair para cinco. E o Grêmio tem um jogo a menos do que o Internacional. Vencendo esse jogo a menos, o Grêmio pode diminuir para dois essa diferença. Mas tudo passa pela necessidade de vencer o Inter em pleno Beira-Rio. Já o Internacional quer consolidar a ótima fase. São sete vitórias consecutivas. E bater o Grêmio seria a confirmação de que esse time do Abel está pronto para brigar pelo título. Além de abrir vantagem em relação a São Paulo e Atlético Mineiro. O Inter pode abrir quatro pontos de diferença para o São Paulo. E sete para o Atlético Mineiro. Que nesse caso, vai ficar com um jogo a menos em relação ao Colorado. Outra coisa, talvez o maior ingrediente para o Grenal desse domingo. O Grêmio não perde para o Inter. Terá onze jogos. São seis vitórias e cinco empates nesse período. Última vez que o Inter conseguiu vencer foi em setembro de 2018. Dois anos e quatro meses sem que o Inter consiga vencer o Grêmio. O gol foi do Edenilson e o Inter ainda era comandado pelo Odair Helman. Enorme jejum, enorme tabu. Que tem incomodado demais os torcedores do Colorado. Pode ser a chance, hoje, dentro de casa, de acabar com esse tabu. Para completar sobre essa história de Grenal. Quero te falar que, por exemplo, o Matheus Henrique nunca perdeu no profissional para o Internacional. Já são dez jogos de invencibilidade. Já o Diego Souza não perde há oito partidas para o Internacional nesses confrontos entre Grêmio e Inter. Tem ainda o jejum, o tabu do Vanderlei, o goleiro do Grêmio. Que há seis jogos não perde para o grande rival. Bora falar agora sobre Vasco 3, Atlético Mineiro 2. Quem diria que o Vanderlei Luxemburgo seria capaz de bater o Sampaoli. E olha que o Vasco ainda chegou a abrir 3x0 em cima do Galo. Tomou os dois gols do Galo no finalzinho da partida. A história desse jogo é interessante porque, aos 14 minutos do primeiro tempo, o Johan teve a chance de colocar o Atlético Mineiro na frente. Ele bateu o pênalti, acertou o pé da trave. E três minutos depois do Vasco, com o Cano, fez 1x0. Gol que mudou a história do jogo. O Atlético se mandou com tudo para o ataque e o Vasco foi aproveitando os espaços deixados. O Cano marcou ainda um outro gol e o Iago Pikachu fechou os três gols a favor do Vasco. A reação do Atlético começou muito tarde com um gol do Sacha e outro gol do Johan. Todos os gols no finalzinho e não houve tempo para que o Atlético chegasse ao gol do empate. Mais um tropeço do Atlético Mineiro na condição de visitante. E é exatamente por não vencer ou por vencer muito pouco fora de casa que o Atlético vai se despedindo da luta pelo título. O Galo estacionou nos 54 pontos e, nesse momento, ocupa a quarta colocação. Ele nem vai perder esse quarto lugar. Ele não pode ser outropassado nessa rodada por Palmeiras e por Grêmio. Mas ele corre o risco de ver o Internacional abrir sete pontos de diferença. O Flamengo também pode se distanciar do Galo. Resultado desastroso, resultado péssimo para o torcedor do Atlético, que havia se empolgado depois do empate contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Jogo em que o Galo foi melhor do que o Grêmio. Por último, mas não menos importante, preciso falar também sobre o Vasco da Gama, que pulou para 35 pontos, é o décimo quarto colocado e vai ficar fora da zona do rebaixamento nessa rodada. Isso porque a gente tem um confronto entre Esporte e Bahia, que são dois adversários diretos do Vasco na luta contra o rebaixamento. O Vasco tem 35, esses dois times têm 32. Ainda que algum deles ganhe, esse time pode ultrapassar o Vasco, mas não serão os dois ultrapassando o Cruz Maltino. Resultado fundamental para as pretensões do Vasco de se manter na primeira divisão. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tropeçou pela sexta vez consecutiva eliminação para o Grêmio no finalzinho do ano passado e nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro. Só dois pontos conquistados em 15 possíveis, empate com o Curitiba todo desfalcado, Curitiba na zona do rebaixamento, fortíssimo candidato a degola. Ainda assim o São Paulo conseguiu sair na frente com o gol do Luciano e tomou o gol de empate no Sarrafiore. O Fernando Diniz depois do jogo ainda afirmou que o São Paulo fez um baita segundo tempo, criou inúmeras oportunidades de gol, merecia ter vencido por três ou quatro, ele assistiu a outro jogo. Eu vi o São Paulo com enormes dificuldades no primeiro tempo, sendo extremamente burocrático, melhorando só um pouquinho na etapa final, mas continuando a dar muitos espaços e correndo perigo nos contra-ataques armados pelo Coxa. Coxa que tem um time bem ruimzinho. Pois bem, ainda assim, apesar de tudo isso, Fernando Diniz foi mantido no cargo e amanhece nesse domingo como treinador do São Paulo. Isso é definitivo, Nicola? Não, não é definitivo. E aí está a informação que eu queria dividir com vocês. São Paulo decidiu começar a buscar um treinador. O Fernando Diniz só não foi demitido ainda, ele correu risco depois do 5x1 contra o Internacional na quarta-feira e também corre risco agora, só não foi demitido ainda, porque o São Paulo não tem o nome de consenso entre os treinadores disponíveis no mercado ou eventualmente empregados. O novo grupo que comanda o futebol do São Paulo não conseguiu chegar a um nome definitivo, aquele que agrade a todos. Ao presidente Júlio Casares, ao Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, ao Muricy Ramalho, que é o coordenador de futebol. O Raí participa menos dessa escolha do novo treinador, até porque o Raí está de saída do São Paulo. Já te contei que tanto o Raí quanto o Fernando Diniz, ainda que consigam melhorar o São Paulo, só ficam no tricolor até o fim do Campeonato Brasileiro. A ideia dos homens que comandam o futebol é encontrar um substituto para agora, para que o São Paulo já na próxima partida, somente em uma semana, possa ter um novo comandante. O grande problema é que as primeiras opções, os únicos nomes de consenso, estão descartados. O Miguel Ángel Ramírez, que é um nome que agrada a todos, o espanhol que estava no Independiente Del Valle, já se acertou com o Internacional, então logo o Campeonato Brasileiro acabe, vai assumindo no lugar de o Abel Braga. O Rogério Ceni, outro nome que é consenso dentro do tricolor, ele conseguiu duas vitórias importantíssimas nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo, ele bateu o Goiás na segunda-feira, e também venceu o Palmeiras na quinta-feira, com isso deu uma respirada. Cheguei a conversar com o Marcos Braz nesse sábado, o Braz assegurou que não vai haver mudança em relação ao Rogério Ceni, dessa maneira o São Paulo perde os seus dois trunfos. Como é que vai funcionar a partir de agora? São Paulo vai prospectar no mercado nomes que possam ser interessantes, vai aceitar sugestões de empresários, também cheguei a contar pra vocês nos últimos dias, que vários nomes já foram sugeridos ao tricolor. E o São Paulo vai tentar encontrar alguém, como o Palmeiras fez em relação ao Abel Ferreira. O nome do técnico português que dirige o Palmeiras hoje, não era conhecido dentro do Palmeiras, mas ofereceram ele, o Palmeiras estudou as características, o trabalho, o currículo do Abel Ferreira, gostou e acabou contratando o técnico português. Se existir algum movimento desse no São Paulo nos próximos dias, a gente pode ver a demissão do Fernando Diniz. Essa é a perspectiva para que o Fernando Diniz seja demitido. Se o São Paulo não conseguir nessa prospecção de mercado, encontrar um nome que seja unânime, ele vai continuar pelo menos por mais uma rodada. Desespero total do São Paulo, péssimo jogo, mais uma péssima atuação. O tricolor está correndo risco, inclusive agora o título já ficou bem distante. Mas a preocupação do torcedor São Paulo agora, em relação à possibilidade de nem se classificar entre os quatro primeiros. São Paulo que hoje, com 58 pontos, já está atrás do Internacional, ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que joga contra o Atlético Paranaense logo mais. E aí pode ver outros times também encostando, como por exemplo o Grêmio e o Palmeiras. Preocupação total, sinal de alerta ligado no Morumbi, e o Fernando Diniz só continua, porque ainda não se encontrou um outro nome. São Paulo vai se reunir nas próximas horas, vão existir uma série de reuniões para tentar debater a respeito do futuro do próximo comandante tricolor. Só para completar sobre o São Paulo, preciso lamentar demais a emboscada feita por torcedores do São Paulo, não vou chamar de torcedores, vou chamar de vândalos, de criminosos, eles armaram uma emboscada para o ônibus do São Paulo, apedrejaram o ônibus. Inclusive o GAT, o grupo de ações especiais, encontrou explosivos que esse grupo havia armado para colocar no caminho do ônibus que levou o time para o estádio do Morumbi. Inaceitável esse tipo de intimidação, esse tipo de agressão, que esses 14 vândalos fiquem presos por bastante tempo para eles aprenderem a lição. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Lembrando que tem live a partir das 6 da tarde, tão logo a bola para ir de enrolar para Atlético Paranaense e Flamengo, Palmeiras e Ceará, ou melhor, Ceará e Palmeiras, a gente vem com a live aberta para todo mundo, na sequência a gente faz a live somente para membros, se você quiser virar membro do canal do Nicola, inclusive, vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa participar também dessa live exclusiva para membros, porque é bem legal, vocês entram com o vídeo, aí vocês debatem, conversam, podem obviamente mandar perguntas pelo chat também, mas tem a opção de entrar pelo vídeo para fazer uma mesa redonda ao vivo. Se você curtiu, não esquece, vira membro do canal do Nicola, além de curtir o vídeo, se inscrever, se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho e desinscreva-se, combinado? A gente se vê às seis, abraço, tchau, tchau. tchau, 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 tchau.